Oi pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como montar uma paleta básica, tá? Uma paleta básica pra quem tá começando Daí você quer comprar algumas tintas que são fundamentais pra você poder ter a sua disposição na hora que você tá pintando as cores que são mais utilizadas Daqui um tempo, quando você começar a pintar mais, você vai ter a sua paleta personalizada, né? Porque com o passar do tempo você vai vendo o que você usa mais e aí automaticamente isso daí acontece Mas quando a gente tá começando, que a gente não quer ficar gastando muito, comprar desnecessariamente coisas, né? Afinal o material é caro, você não quer comprar desnecessariamente cores que você não vai usar Perfeitamente correto Vamos lá, então, o que a gente tem que partir? Lógico que das primárias, tá? Amarelo, vermelho e azul Porém, assim, você partir das primárias pra você misturar e obter as secundárias Você pode fazer isso Então, vamos relembrar como é que funciona isso daí Se eu misturar o vermelho com o amarelo Eu vou ter um laranja Ó, eu vou anotar aqui Um laranja, tá? Se eu misturar o azul com... Perdão, o azul com o amarelo Eu vou ter o quê? O verde, certo? E se eu misturar o vermelho com o azul... Eu vou ter o violeta Ou o roxo, certo? Então, aqui ficam essas cores aqui A gente pode até... Eu vou colocar... Essas cores O verde O laranja E o violeta Né? Então, essas aqui São cores... As cores secundárias Então, pra você ter, assim, uma variedade pra você poder pintar E fazer misturas de cores vibrantes e neutras Bonitas Existe um jeito de fazer isso de uma forma simples Que você vai ficar completo, tá? Logo aqui Se eu seguir no disco de cor Eu vou ter o amarelo Ó, vou ter o amarelo Alaranjado Né? Vou ter o amarelo alaranjado E pra cá Eu vou ter o amarelo Esverdeado Amarelo esverdeado É o amarelo limão Esse aqui é o insorbrum, tá? E esse... O insor... O insor... O insor... Yellow Esse aqui é o lemon E aqui, ó O amarelo alaranjado Que é um amarelo... É... Que vai mais pro laranja Ele é mais... Uma gema mais alaranjada Tá? Esses três amarelos aqui Né? São os amarelos que são próximos do verde e do laranja Tá? Aqui, ó Aqui É o azul Eu vou colocar e vou escrever pra cá, pessoal Porque senão eu não consigo Ó Aqui, então, ó Eu tenho o azul Que é primária Essa aqui É primária Tá? E aqui Eu vou ter O azul Arrocheado Ou avioletado Tá? E eu vou ter aqui O azul Esverdeado Ok? Mesma coisa aqui, ó Isso aqui É o vermelho Que é A primária Né? Amarelo Fica completo E aqui O azul Então Aqui no vermelho Eu vou ter aqui, ó Pro lado De cá Eu vou ter Um vermelho Alaranjado Que é Acho que ele chama Red Pale E esse aqui É o Windsor Red E esse aqui Que é um vermelho Profundo Né? Que a gente chama de Deep Red Ou então Alizarin Crimson Ele serve também Que ele é um vermelho Vamos lá O azul O azul esverdeado Que pode ser esse aqui Que é o azul cerúleo O azul Arrocheado Frente Ultramar Que é o Ultramar Que a gente usa tanto Tá? E esse aqui É o Windsor Blue Que eu tô usando Todos os Windsor Como primárias Aqui então, ó Vamos lá O vermelho Vou abreviar Vermelho Arro Arrocheado Esse aqui Né? E o vermelho Alaranjado Certo? Então olha aqui Temos aqui o primário Temos aqui o vermelho Arrochado O vermelho Alaranjado Temos aqui O azul primário O azul Arrochado Que tá perto daqui Aqui o azul esverdeado Que vem Pro lado do verde Eu posso usar também O turquesa Que fica Bem interessante Aqui no amarelo A mesma coisa O amarelo Que vem pro verde O amarelo Que vai pro laranja E o amarelo Entre aspas Puro Porque a gente sabe Que não existe puro Mas é o que mais se aproxima De um amarelo Que não contém Nem vermelho Nem azul Tá? Então O que que acontece aqui Você Se você comprar As três cores primárias Né? E aí Se você quiser completar Com laranja Violeta E verde Você não vai ter Toda a gama de cores Não vai ser completo Por quê? Porque os tons Dependendo do tom Que você mistura Ele não fica Com a mesma intensidade Tem outros vídeos Meus Que eu explico Esse aspecto De você misturar Uma primária Quente Com uma primária Fria Ou uma primária Que tende pra um lado E a outra Que tende pro outro Ela pode Neutralizar O tom Da cor E a cor Não fica Com a mesma vibração Com a mesma intensidade Então Você acaba perdendo Se você já tem Se você vem Com essas cores Se você fala Ah não Eu preciso só de Laranja Violeta Verde Mais as três Primárias E um tom De terra E o preto Olha Você pode até Ter isso daí Mas se você quer Montar uma paleta Completa Então a melhor Coisa a se fazer É isso daqui Por quê? Porque na hora Que você começar A misturar Você vai ter Uma infinidade De combinações De cores Com intensidade Com saturação Então vai ser Uma coisa assim É melhor Você ter Então A variação Das cores Primárias Do que você Ter as cores Primárias Mais as secundárias Óbvio Você pode ter Um violeta Depois você pode Comprar Um sap green Que é um verde Que é super Legal Mas se você Quer reduzir E ter Completo O legal São essas Aqui Primárias Variações Das primárias Por quê? Porque as misturas Delas vão dar Cores maravilhosas Tá? E aí Pra completar Sua paleta Você vai precisar De um tom terra Que é o Burnt Sienna Um amarelo Ocre Porque daí Esses tons A gente usa Bastante E também Ficar Produzindo ele Misturando as cores É uma coisa Que daria muito trabalho Né? Então é muito mais A gente economiza Muito tempo Na hora que você Já tem Esses Tons terra Né? E Pra quem gosta Um Preto Eu não curto O meu tá sempre novo Não gosto Já expliquei Em outros vídeos Também Por quê E o famoso Pense Grey Que é um É um cinza Né? Que assim Muita gente usa Principalmente Pra Aprender Aprender Fazer Escala De tons Variações Variações De luz E sombra Enfim Eu uso Bem pouco Mas Há quem Use bastante Tá? Isso aqui Faz a sua paleta Ficar completa Ah Silvia Ah Silvia Mas e o branco Olha O branco Pessoal Eu prefiro usar Um tubinho De gouache Ele é muito mais eficaz Tá? Muito mais econômico E ele dá o resultado Que você quer Porque na verdade Aquarela branca É uma coisa assim Que ou a gente usa Do papel Ou eu prefiro ir Pra um pigmento Que vai Se for usar Mesmo Um pigmento Que vai Dar uma cobertura Correta De branco Que é o gouache Isso Eu Né? Tá bom? Então Essas seriam as cores básicas Agora eu vou mostrar Pra vocês Do que Que a gente Tá falando Ó Esse aqui É o amarelo Primário Ó Tá aqui Aí eu tenho Esse aqui Que vai Pro verde Amarelo Ele é o mais difícil Da gente Ver Ó É outra cor Tá vendo? Mas aqui no papel Complica um pouco Esse aqui É mais gema Não sei se a câmera Pega Essa variação Mas Vamos lá Aí eu vou ter aqui O Windsor Blue O French O Taramark Ele é um Azul Que vai pro Pro lado Do violeta Aqui pessoal Ó Eu posso ter o azul Cerúlio Que ele é um azul Que vai Pro lado do verde Aí ó Vamos lá O vermelho O vermelho Alaranjado E o vermelho Fechado O Deep Ou Alizarin Crimson Que é um vermelho Que vai pro Pro violeta Com isso aqui Os neutros Então o amarelo Ocre Vou colocar ele aqui O amarelo Ocre É um tom neutro Bansiena É um tom terra Mas ele é vibrante Tá vendo Super vibrante Deixa aqui Bonitinho Esse aqui O preto O preto é legal Usá-lo Sozinho Não é legal Usar o preto Pra misturar Cor Tá E esse Que é o Pense Grey Que é o Cinza azulado Pessoal Tem gente Que usa Bastante Isso aqui Não é meu caso Tá certo? Então Se você tiver Isso daqui Você vai ter Uma paleta Muito mais completa Com possibilidades De cores Muito mais Vibrantes Tá E com Muito mais Possibilidades De mistura De cor Tá bom Pessoal Era isso Que eu tinha Pra falar Hoje Pra vocês Se vocês Gostaram Desse vídeo Deixa seu like Se vocês Tem alguma dúvida Ou comentário Ou sugestão Também Deixa aqui Na página Eu vou ter o maior prazer De responder Espero ter sido útil Isso daqui É Não se esqueça De se inscrever No meu canal E tocar Aí no sininho Se você quiser Ser notificado Dos próximos vídeos Tá bom? Super obrigado E até o próximo vídeo